Jornal da Manhã. Dia vinte e quatro de dezembro. Natal sertanejo no CTG. Natal sertanejo no CTG. Venha passar sua véspera de Natal com Super Show. Paula, Nascimento e Banda. Adquira já seu ingresso. Barrancos Bar, sorveteria que bom em frente a Imperial. Gazeta FM e no CTG. Apoio. Definativa. Gazeta FM. Prefeitura Municipal de Alta Floresta. E Ideal Mídia. Três cinco dois um vinte e oito noventa e três ou oito quatro dois quatro dois sete nove meia.